Olá, professor João Tassinari aqui, seja muito bem-vindo ao nosso Pergunte. Já deixa a tua curtida aqui, já salva, porque esse Pergunte vai ser muito legal. Vini pronto aqui e o Tiagão só com perguntas boas. Hoje eu vou tentar responder sim ou não. Tassinari, é melhor utilizar o ultrassom antes ou depois de utilizar as enzimas para gordura localizada? Poxa, essa é uma pergunta que tem se feito muito, né? A utilização da intradermoterapia com eletoterapia depende, gente. Porque quando a gente fala de intradermo, é uma gama de princípios ativos, né? E quando nós falamos de ultrassom, também tem um monte de recurso. Partindo da ideia do ultrassom convencional, 3 MHz, 1,5 Watt cm² no máximo, a minha sugestão é utilizar a intradermoterapia depois do ultrassom. Mas quais ativos? Os principais que eu sugiro são cafeína e L-carnitina, tá? Então, dá sim para utilizar. É uma possibilidade de associação de técnicas, mas você tem que olhar parametrização e quais são os princípios ativos. A Daiane botou o seguinte, o que determina uma boa rádio frequência? Aparelho. Pô, o que determina uma boa rádio frequência? Eu acho que nós podíamos fazer um pouquinho diferente nesse Pergunte, cortar um pouquinho do que foi a nossa última live sobre rádio frequência. Vamos botar um pouquinho onde eu explico exatamente isso. Esse Pergunte vai ficar um pouquinho mais longo, mas vale a pena agora essa parte da aula. Vamos lá! O que eu preciso entender? Quais são os preceitos? Qual é a diferença dos parâmetros? Como que eu entrego bom resultado? A primeira coisa para se entender é que a rádio frequência é um equipamento de corrente elétrica em frequência de ondas rádio. Ela não tem a capacidade de gerar uma excitação motora, mas ela gela diatermia. Então a rádio frequência dentro da eletro-termo-fototerapia é classificada como equipamento de diatermia. O que é um equipamento de diatermia? É um equipamento terapêutico que trabalha com o calor. Ok? Ótimo! Primeiro, eu tenho que olhar para algumas variáveis do equipamento de rádio frequência. A primeira variável que eu preciso olhar para o equipamento de rádio frequência está mais ou menos aqui. É a questão do número de polos. Nós temos equipamentos monopolares e multipolares. A primeira grande diferença é que o equipamento monopolar, em tese, ele tem mais profundidade que os equipamentos multipolares. E aí independe se é bipolar, tripolar, hexapolar, não tem diferença. Por que isso é importante? Porque eu não devo aplicar rádio frequência monopolar na face. Se eu não quero retirar gordura da face para o paciente, Por que eu vou aplicar uma rádio frequência monopolar que tem profundidade? Não faz sentido algum! O segundo conceito importante de uma rádio frequência é frequência. Grande parte das pesquisas falam que frequência e rádio frequência é inversamente proporcional à profundidade. Então, se o teu equipamento não tem a opção de ser monopolar, isso não quer dizer que tu não pode trabalhar gordura. É só tu utilizar frequências mais baixas. Então, o segundo grande conceito é frequências mais baixas. Frequências mais baixas, profundidades maiores. Entendido frequência e número de polos, eu entro no próximo estágio. Eu tenho que estar atento à questão da potência, que é a dose. É quanto é o entrego de energia. Quem determina qual é a potência que tu vai utilizar é a temperatura. E essa temperatura, por isso que essa temperatura é a ferida constantemente com o termômetro. Diferentes pacientes necessitam de diferentes potências. Se tu coloca uma potência muito baixa, tu não vai atingir a temperatura. E tu vai atingir a temperatura a partir do aumento da tua potência. Ou tu vai atingir a temperatura do que é diminuindo a potência. Então, na verdade, quando eu olho para a rádio frequência, eu preciso apenas determinar o número de polos que o meu paciente precisa para aquele tratamento, a frequência que ele precisa para aquele tratamento, a temperatura que é ajustada a partir da potência e o tempo. Show! A doutora Bethesia perguntou o seguinte, o que você acha de ultrassom facial? Pô, ultrassom... Quando a gente fala de ultrassom, a gente está falando de muito equipamento, né? Sim, existem equipamentos de ultrassom que são bem-vindos para o tratamento estético facial. Só tem que ter um cuidado, gente, em relação à parametrização, mecanismos de ação e, principalmente, para que este ultrassom nem tire gordura, que é a decisão de sustentação, que se tu tirar gordura da face, tu vai prejudicar o rejuvenescimento, se o teu objetivo é rejuvenescer. E outra coisa, a onda sonora não pode impactar em estrutura óssea, senão estimula a proliferação de célula óssea. Então, esse é um cuidado muito grande que a gente tem que ter. Fora isso, ok. Agora, se tu não tem certeza que o equipamento que tu está utilizando não vai fazer isso, muito cuidado. Para finalizar com pelo menos uma de sim ou não, a Lara perguntou... Fototerapia para tratar melasma? Sim, como coadjuvante. Não consegui, não tem como. Sim ou não, nunca tem como. Em alta potência, não para melasma. Em baixa potência, sim, como coadjuvante. Tem algumas pesquisas em vítulo bem legais. E até a próxima, valeu! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho